E parabéns ao Ceará, campeão cearense 2024! Eu confesso que eu achava, lá no começo do ano, né? Que o Fortaleza seria o favorito para ser campeão deste campeonato este ano, assim também como eu achava que poderia ser campeão da Copa do Nordeste. Verdade seja dita, né gente? No começo do ano, em janeiro, eu disse que achava que o esporte era o favorito para ser campeão estadual em Pernambuco, que o Bahia seria o favorito para ser campeão estadual na Bahia e que o Fortaleza seria o favorito para ser campeão estadual no Ceará, tá? Mas, os campeonatos começaram e vocês viram que os meus últimos vídeos falando aí do clássico Ceará-Fortaleza na final deste campeonato já não deram tanto favoritismo ao Fortaleza, porque o Fortaleza veio caindo um pouco de rendimento, né? Acabou que o Ceará, nos pênaltis, foi campeão estadual. O primeiro jogo tinha sido empate, o segundo jogo foi empate também, foram para os pênaltis e o Ceará venceu. Mas, gente, o que ficou realmente marcado neste título do Ceará, talvez não para vocês aí do Ceará, né? Mas para nós aqui, pernambucanos, que estamos de fora, vendo a coisa por outra prisma, o que ficou marcado foi isso aí, ó, que vocês estão vendo. Esta cena de pancadaria entre jogadores do Fortaleza e jogadores do Ceará, comissão técnica dos dois clubes e etc, depois do final da disputa de pênaltis, que o Ceará se sagrou campeão, né? No momento que eu estou gravando este vídeo, eu não sei o porquê, não sei o porquê realmente essa situação ocorreu. Eu estava lendo ali uma reportagem do jornal O Povo, e a reportagem dizia que foi provocado por pessoas ali da comissão técnica do Fortaleza, eu vou ler daqui a pouco para vocês. Mas a verdade é que ofuscou, pelo menos para nós, pernambucanos, ofuscou um pouco o título do Ceará esta cena, né? E aí o que é que acontece? Os pernambucanos vão no Twitter, vão nas suas mídias sociais e vão curtir com a cara da Federação Cearense de Futebol, porque a Federação Cearense fica se metendo no futebol do Pernambuco, querem tirar o jogo do Ceará com o esporte, no caso do esporte com o Ceará, na próxima quarta-feira, na Arena Pernambuco, querem tirar o jogo de Pernambuco, porque Pernambuco não tem segurança, querem tirar o jogo da Arena Pernambuco, querem que o jogo fosse de portões fechados, a maior palhaçada que vocês já sabem, né? E aí no campeonato dela, da Federação Cearense de Futebol, acontecem cenas como essas aí que vocês viram, uma pancadaria geral dos dois elencos e suas comissões técnicas. E aí vocês aí, do Ceará e do Fortaleza, vão ter que aguentar a tiração de onda da galera nas redes sociais. Eu não vou tirar onda com vocês aqui, não. Nesse vídeo eu não vou tirar onda, não. Mas, é bem feito, né? Ficam cuidando da Federação Cearense, em vez de cuidar do futebol dela, fica se metendo no futebol dos outros, querendo levar uma vantagem desportiva, porque sim, se tira o jogo da Arena Pernambuco, leva uma vantagem em relação ao esporte, porque o esporte não vai ter torcida, se o jogo for muito longe, a torcida não vai, a galera vai ficar vendo na televisão. Se fechar os portões da Arena, não tem torcida. Vocês viram a festa que a torcida do esporte fez, né? Nesse título aí em cima do Náutico. 45.500 pessoas. Foi uma festaça. E o esporte comemorou mais um título estadual. A verdade é essa, gente. Não conseguiram o jogo na próxima quarta-feira. É de portões abertos. O esporte espera pelo menos umas 30, 35 mil pessoas na Arena Pernambuco. Na próxima quarta-feira, porque dois setores vão estar fechados ali, que eram aqueles setores que eram mais ou menos ocupados pela torcida organizada, vão estar fechados, não vão receber público. Mas mesmo assim, o esporte espera uma assistência de público boa, entre 30 e 35 mil pessoas. Talvez venham pessoas aí também do estado do Ceará, torcer pelo Ceará. Sejam todos muito bem-vindos. Mas a verdade é que sujou um pouco o título do Ceará, essas cenas que vocês viram, né? Enfim, vamos dar uma olhada agora em uma reportagem do jornal O Povo. Vou ler primeiro um pôster no Twitter, e depois um pedacinho da reportagem dentro de uma matéria. Créditos para o Povo. A decisão da final do campeonato cearense terminou com registros de pancadaria no campo da Arena Castelão na noite deste sábado, 6. O momento, marcado por troca de socos, chutes e provocações, envolveu jogadores e integrantes das respectivas comissões técnicas do Ceará e do Fortaleza. A confusão teve início logo após o fim da disputa nos pênaltis, que consagrou Volzão como campeão. Em emocionante decisão nos pênaltis, o Ceará levou a melhor na partida e se sagrou campeão cearense de 2024. O pós-jogo, entretanto, foi marcado por cenas lamentáveis de uma confusão generalizada dentro de campo. Após o pênalti perdido de Machuca, as delegações de ambos os clubes iniciaram uma confusão nos gramados. O desentendimento em campo iniciou com funcionários do Fortaleza e logo foi endossado pela participação dos jogadores e outros funcionários de ambos os clubes. Nas imagens da confusão, é possível ver o goleiro alvinegro Richard com ânimos exaltados, chegando a vias de fato com jogadores do Fortaleza. Que vergonha, hein? Os jogadores que deveriam promover a paz e uma tranquilidade dentro de campo, afinal de contas, são todos companheiros de profissão, são todos colegas, muito possivelmente, olha só, muito possivelmente, jogadores do Ceará e do Fortaleza são amigos entre eles e talvez até amanhã ou na próxima semana estão aí as famílias tomando uma cerveja, comendo alguma coisa no shopping e mesmo assim, essas cenas lamentáveis que nós vimos no Castelão, neste jogo, nesta final do Ceará com o Fortaleza. Bom, de todas as formas, parabéns ao Ceará, campeão cearense, se não me engano, posso estar equivocado, me corrija aqui, tá? Se não me engano, igualou os títulos, né? Eu acho que agora o Fortaleza tem 46 títulos estaduais e o Ceará também. Vamos ver agora como se vai sair o Ceará perante o Esporte Clube do Recife na próxima quarta-feira na Arena Pernambuco. Você, torcedor do Ceará, deixa aqui teu comentário. O Ceará vai vencer o Esporte nas quartas de final ou vai ser presa fácil para o Leão da Ilha do Retiro? Vamos falar muito mais sobre isso nos próximos dias, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e você aí, torcedor do Fortaleza, desculpa, gente. Eu gosto muito do time de vocês, aprendi a pegar um carinho pelo Fortaleza, mas o que foi dito contra o povo pernambucano por alguns canais aí da mídia, independente do Fortaleza. Depois que o Fortaleza eliminou o Retiro, um time pernambucano que foi dito, realmente, eu não vou esquecer nunca mais. Posso até encontrar essas pessoas pessoalmente um dia, mas eu não vou esquecer, tá? E a derrota acabou sendo, a derrota do título, né? Acabou sendo bem feito. Vamos torcer para que vocês se deem bem na Sul-Americana, tá? Porque na Copa do Nordeste eu vou ter que torcer por altos. Se não, se o esporte passar pelo Ceará e vocês passarem pelo altos do Piauí, nós nos encontraremos na Arena Pernambuco mais uma vez. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau! 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 Tchau!